O universo é um organismo, também é um movimento no seu sentido mais amplo e profundo e ele também é um princípio, princípio diz respeito a leis. Então, novamente, aqui nesse capítulo, a gente percebe o aspecto estático, dinâmico e mecânico do universo. Reparem que tudo que é revelado por sua voz, sempre ela volta, retoma algo que foi dito anteriormente, só que num novo nível, para a gente perceber de fato o que seriam esses modos fenomênicos. A própria estrutura da obra, da exposição, da revelação à grande síntese, a própria modo de Ubalde ter escrito sua obra nos lembra muito os movimentos fenomênicos. Se você estiver interiormente alinhado com isso, você vai conseguir obter o maior rendimento possível disso. Claro, levando em conta que você irá começar a colocar isso na arena do mundo real, na sua vida cotidiana. Que, de novo, não adianta nada só fazer isso tudo aqui, na hora do vamos ver, nos momentos mais críticos de sua vida, onde você pode demonstrar o quanto você está alinhado com os princípios, você deixar o seu intelecto falar mais alto, seus interesses mundanos, suas aparências. Daí é que você realmente estará sendo avaliado perante as forças do alto. Então, é muito importante que a pessoa implemente esses princípios em vida, à medida que ela for percebendo que esses princípios realmente fazem parte de sua vida, claro. As pessoas são livres para aceitar seguirem o que quiserem. Daí eu costumo falar, vamos cada um seguir então o caminho, e daí vamos ver no que vai dar. Bom, esse capítulo, estando aqui em 29, ele trata justamente do universo, só que uma perspectiva que vai muito além daquela perspectiva cosmológica. A gente está interessado aqui em ver o universo como um todo, como se fosse um grande ser, de certa forma. É um grande ser que possui princípio, que possui também um desenvolvimento, tem um movimento que não só é exterior, se manifesta no espaço-tempo, mas ele também tem um tipo de movimento que não é propriamente exterior, é interior, e ele tem também, ele é um organismo. Bom, a imagem que eu escolhi para deixar como um encarte nesse capítulo, eu peguei na internet, no Google, e quando eu me deparei com essa imagem, eu achei ela muito interessante. Mesmo que a tríade aqui não seja exatamente como está descrita, matéria e de espírito, não deixa de ser uma tríade fantástica, que está muito relacionada à grande equação da substância. Seria uma outra maneira de perceber a grande equação, inclusive, e traz outras coisas. Então, por causa disso, eu queria usar esse primeiro vídeo para fazer uma leitura espiritual dessa figura aqui. Aqui você tem o espírito, a alma, é sol, e o corpo, é bode. E assim, o bode, o corpo, a gente pode relacionar com o gama, a fase gama, a matéria, quando eu falo corpo, é o corpo físico, e espírito com espírito, o espírito puro, o alfa. E a alma a gente pode relacionar com um aspecto de beta, mesmo que seja algo de alfa, mas a questão é que você tem um intermediário, a alma seria algo intermediário entre o espírito e o corpo físico, entre matéria e espírito. E você também pode ver como mente, mente, energia, alma, apesar de eu estar usando, parecer que eu esteja usando como sinônimos, eles não são a mesma coisa. Isso precisa ficar claro. Mas a gente pode até fazer essa adaptação se a gente entender que devido ao aspecto ternário do nosso universo, a gente tem que ter algum elemento de conexão entre esses dois extremos. Então aqui ele colocou o espírito, a alma e o corpo. E o que eu acho interessante é o que ele escreveu o que está aqui menor escrito. O corpo, ele fala, é fisiológico e é uma consciência do mundo, é uma consciência do ambiente físico, da percepção espacial, temporal das coisas, através dos nossos sentidos. E justamente por isso ele coloca aqui embaixo que o corpo está relacionado ao ambiente. E daí esse corpo tem uma conexão com a alma. E a alma aqui ele define como algo psicológico. A psique já é algo imaterial. Não está nem no âmbito da matéria nem da energia. Inclusive você pode colocar o corpo, ver gama e beta no corpo. Porque a energia, pelo menos a energia física e a matéria física, a gente não está falando de energia e matéria escura, mas que na verdade também são matéria e energia, mas mais refinados. Mas a gente pode encapsular o beta da grande equação aqui no bode também. E o alfa desses outros dois. Bom, de novo, voltando aqui. O que a gente percebe é o seguinte. Deixa eu colocar a minha carinha aqui. A gente tem um... Na alma, a alma caracteriza aqui como psicológica. Então já está no âmbito de alfa. Já é algo não físico, imaterial. Da dimensão da consciência. E daí ele fala que isso tem a ver com uma consciência de si mesmo, da sua individualidade. Então a gente pode relacionar com a mente. E a mente está relacionada com o intelecto atualmente. A forma racional analítica. Então você tem uma consciência da sua personalidade. O seu corpo, as suas emoções, seus sentimentos, suas formas de ver o mundo. É tudo seu. Tudo é eu. Cada um de nós. Esse nível, né? Se a gente tem um centro de gravidade aqui, no que ele denomina sou, a alma, é uma coisa psicológica. Diz respeito à consciência de nós mesmos como individualidade. É algo imaterial, mas que ainda se vê como separado das outras pessoas, dos outros fenômenos. Se vê separado no espaço, no tempo. E mesmo no tipo de pensamentos, né? Mas assim, é relacional apesar disso. Porque a gente precisa, né? A gente precisa dos outros. Então ele coloca aqui que a alma se relaciona com os outros. Os outros o quê? Com outros espíritos. Que estão encarnados, né? Em corpos. Mas a relação é com outras entidades vivas, né? Pode até também ser animal ou vegetais, né? E mesmo micro-organismos. Mas especialmente outros seres do mesmo nível evolutivo, né? Outros seres humanos, no nosso caso. Então a alma está relacionada com os outros espíritos. É relacional. Se a gente está nesse nível de consciência, digamos assim, né? A gente... Não que a gente não seja espírito nem corpo sempre, mas quando o nosso centro de gravidade operacional, vamos dizer assim, Ele está no aspecto psicológico, nem no fisiológico, nem no espiritual, mas no psicológico, que é o intermediário. Aliás, né? O que caracteriza as formas vivas é justamente partir dessa... Da psique, né? Que é onde você começa a despontar o aspecto alvo. Então quando a gente tem isso, a gente começa a se relacionar com os outros. O principal é a relação com outros espíritos encarnados, né? Se vocês começarem a pegar o que eu estou falando, né? Captar isso em sua essência e jogarem na vida de vocês e começarem a observar, vocês vão perceber que faz muito sentido, né? Isso é um exercício que tem que ser feito ao longo de anos, né? Ao longo de toda a vida, para vocês conseguirem opinar a respeito disso, né? De novo, eu vou repetir isso várias vezes, porque ao longo da minha vida o que eu mais tenho percebido é a pessoa julgar logo numa primeira batida de olhos, né? Ou depois de averiguar por uns dias, né? As pessoas adoram fazer, emitir pensamentos, julgamentos acerca de algo que é muito mais profundo do que de fato lhes parece. Então é preciso ter muito cuidado aqui. Bom, daí a alma que a gente pode relacionar com o ente é esse aspecto, então, relacional. Isso, inclusive, né? Diz muito respeito aos três pilares do pensamento sistêmico, porque, assim, quando a gente pensa que os três... As três pilares característicos que descrevem um sistema são elementos, interconexões entre esses elementos e o propósito do sistema, a gente também pode colocar isso sobre essa veste. Relacionar o corpo ou fisiológico com os elementos ou com a visão técnica das coisas. A gente pode relacionar a alma, né? O aspecto psicológico com a questão relacional de interconexões das coisas, o que a ciência de sistemas tem como centro de suas preocupações. E a gente pode ver o aspecto telefinalístico, teleológico, de objetivo supremo, de propósito do sistema, da vida, da nossa existência, como algo relacionado ao espírito, né? Espiritual, que está relacionado diretamente ao retorno ao nosso querido Papai do Céu, né? Ao regresso ao reino de Deus, ao absoluto, né? Então, o espírito se relaciona diretamente com Deus. No âmbito alfa do espírito, né? Que é realmente o alfa pleno, isso tem a ver com a consciência de Deus. E quando a gente fala em consciência de Deus, eu não estou falando que você vai passar a participar de um culto, de uma religião, ou mesmo de uma doutrina, né? Que seja um misto de religião, consciência, com filosofia, que tem algumas por aí hoje em dia. Não. Você não precisa, às vezes, seguir nada e você já está nesse nível, né? O seu centro de gravidade já está no espiritual. E daí, ter consciência de Deus não implica que você não tem, você não está, você não se mantém individuado, você não se relaciona com os outros, você não dá cuidados, né? E valoriza seu corpo físico e o ambiente, né? Significa que o principal de tudo, todos esses outros níveis que eu citei aqui e descrevi brevemente, devem estar em prol do Espírito que está orientado para Deus. Novamente, aí, nessa altura do campeonato, é muito salutar vocês pegarem aquele diagrama lá do capítulo 6, monismo, onde eu apresento um círculo englobando o outro, para vocês entenderem que o fato de você ter algo mais expandido e você ser norteado por isso, não implica que os outros vão ser destruídos ou estão fora do seu âmbito, né? Fora, sim, não tendam dimensionalmente apartados, né? Uma dimensão superior, ela engloba todas as outras infinitas dimensões que estão abaixo dela, certo? Então, a gente tem que começar a ter essa compreensão em termos dimensionais, progressão de dimensionais, coisa que a gente vai ver logo mais à frente. Então, esse diagrama, ele é muito rico nesse aspecto, né? Então, eu acho ele fantástico, né? Mesmo que o cara que elaborou ele não conheça a grande síntese, não conheça a obra de Ubalde, ou Rodem, ou Abdruxim, ou por aí vai, né? Mesmo assim, não quer dizer que não seja uma coisa fantástica, né? Traz uma grande contribuição para os nossos estudos. Tanto que eu pus aqui na capa, né? Como algo que eu vejo que simboliza muito bem a essência do capítulo 29 desse livro, né? Então, a gente tem essas três questões, sendo que os dois extremos é o corpo, né? Que, assim, no nível humano, né? A gente fala em corpo, alma e espírito. Em termos do nosso universo, a gente fala em matéria, energia e espírito. Dependendo do tipo de abordagem que você tem, de perspectiva que você vai adotar para melhor introjetar esses conceitos no seu ser, você talvez ache melhor trabalhar com uma tríade ou outra, né? No Caibalion, por exemplo, essa tríade é o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Mas reparem que sempre os dois polos extremos é matéria e espírito. E daí você pode ter várias denominações, né? A matéria pode englobar energia também. A parte mente tem a ver com a alma, né? Tem a ver com o psique, né? Tudo imaterial. Espírito, por si só, também é uma coisa muito ampla, né? Na grande síntese é amplíssimo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com interpretar essas coisas, né? Porque o ser humano tem a tendência de começar a buscar outras revelações que também são formidáveis e vai começar a confrontá-las no seu aspecto de forma e falar as palavrinhas aqui estão diferentes, as divisões e subdivisões são diferentes, o modo de abordagem é diferente. Então vamos ver qual está a certa para eu já descartar da lixeira as outras, né? Uma abordagem, né? Um modo de proceder tipicamente dualístico, né? Quer dizer, você vai excluindo, né? Aquilo não faz parte, tal, tal. E daí você começa uma série de conflitos sem fim, né? Por isso eu falo que a única abordagem que vai resolver os problemas da humanidade na minha humilde arrogância aqui é a abordagem monística, né? Para quem já entende o que eu quero dizer, a pessoa está tranquila, né? E fala que, ó, isso realmente, essa é a verdade, né? Agora, quem ainda não está nessa vibe, digamos assim, o cara vai vai querer provas, vai achar que isso aqui é uma imposição e por aí vai, né? Bom, novamente, essas coisas aqui só expressam algo mais profundo, claro. São modelos mentais que a gente usa para trabalhar algo que está muito além da mente. Então, essa figurinha aqui eu acho muito legal por causa disso. E aqui não dá para vocês lerem direito, mas tem umas palavrinhas aqui que estão relacionadas aqui ao espírito e à alma, né? Aqui em espírito a gente tem intuição, consciência e comunhão. Na parte da alma, que é o aspecto psicológico, a gente tem mente, emoções e vontade. E esses termos também, esses vocábulos, eles expressam muito bem esses níveis aqui. Então, isso também é tópico que eu poderia ficar falando muito tempo, né? Poderia até dar uma palestra inteira acerca desse assunto, né? De tão interessante e maravilhoso que é. Mas, quem sabe lá para frente, né? E uma última coisa que eu queria deixar aqui para vocês é que vocês podem, até certo ponto, ver isso como um reloginho, né? Que a gente vai andando, né? O ponteiro vai andando, vai partindo daqui e vai andando nesse sentido horário até chegar aqui, nesse outro extremo, né? Não é que você só é corpo e daí vai tendo, você vai evoluindo para uma coisa ou outra. O ponteiro, onde o ponteiro está posicionado representa qual é o centro de gravidade de suas preocupações. Em outras palavras, o que lhe move de fato, né? Qual é a essência que te faz, né? Todas essas movimentações que se manifestam na vida mundana. Bom, com isso eu dei uma breve introdução aqui às questões do capítulo 29 e nos próximos vídeos a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de vóteses. A gente se vê lá. Até lá.